Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu trago um vídeo muito especial com um convidado muito especial. Nesse vídeo eu vou fazer uma análise aqui juntamente com o meu convidado e falar para vocês qual luva da minha coleção tem mais gripe. Legal, né pessoal? Mas antes do vídeo, roda a vinheta! Muito bem galera, eu estou aqui com as luvas que eu separei na minha coleção que eu acho que tem o maior gripe. Então eu estou com todas essas, olha só, tem várias marcas, tem Sport, tem Royce, HO, Nike, tem Adidas, tem Puma, tem Renate, então são várias marcas. E para me ajudar a decidir qual luva tem o maior gripe, eu vou chamar aqui o nosso convidado de hoje, o meu amigo M32 Venom. Vem aqui meu amigo! Fala Lu, obrigado pelo convite. Fala galera do canal, Eduardo Brás aqui, eu jogo no gol. Eu sou o Eduardo Ismen, quem conhece aí sou o Marcelino. Eu ainda vamos fazer aqui o nosso teste qual a melhor luva da coleção do Eduardo Brás. Eu vou fazer todo tipo de teste aqui para vocês tirarem as conclusões de vocês aí do outro lado da telinha. Então avalia aí, deixa naquele comentáriozinho maroto, vocês sabem aí, comenta qual você achou mais top, nós vamos testar as luvas dele aqui em todos os extremos. Tanto seca como também molhada, né Edu? Exato, não esquece pessoal de se inscrever no canal, tá bom? Se inscreve no canal do Eduardo Brás, se inscreve no canal do M32 Venom, certo? E segue a gente também lá no Instagram, eu jogo no gol meu Instagram. M32 Venom, vai estar tudo aí, de tudo junto. Isso, e esse vídeo pessoal vai ser sensacional, vai dar trabalho pra carão pra fazer. A gente montou uma super estrutura aqui, depois a gente pode mostrar o make-off pra vocês. Bom pessoal, eu separei aqui as luvas que eu considero que tem o melhor grip da minha coleção. Essas que estão aqui. Então a gente vai começar a testar, uma por uma, né, pra poder dar o veredito, né, qual tem o melhor grip. E aí Marcelino, qual que você acha que tem o melhor grip antes do teste, vai? Ó, a melhor grip pra mim hoje, disparado, eu tô achando que é a Adidas 1.0. Que é uma luva que realmente é voltada pra grip aos extremos de ser quanto molhado. Então eu acho que essa aqui vai dar banho nas outras, mas lógico que eu não sei certo o que vai sair aqui nesse teste, né? Quer dizer, tá? Vamos ver na prática, porque o que? A gente vai fazer o teste molhado, vai fazer punho, vai fazer teste de punho, vai fazer teste com uma mão. Isso. Então as elas no momento estão secas, tá? A gente vai começar as secas primeiro, depois a gente molha e faz um teste com duas bordas que eu sempre pra vocês aqui. Uma borda de sua sight mais lisa, uma borda da U-Sport um pouquinho mais enrugada aqui, que seria um pouquinho mais fácil de segurar. Beleza. E aí, qual que a gente começa primeiro? Você como convidado vai escolher. Qual a gente começa? Vamos começar com o que eu acho que vai perder. A Roche 3. Você acha que vai perder? Eu acho que vai ser... Essas vai dar mais trabalho. Então vamos tentar? Então vamos lá. Vamos provar aqui. Essa aqui é uma Roche G3 Duo. Uma lua muito bem construída. E a gente vai começar o teste aqui com ela então. Eu vou já calçar a lua. E é legal porque eu e o Marcelino a gente usa o mesmo número. Então a gente consegue trocar. Eu vou testar e ele vai testar também. Beleza? Chique. Bom, então pessoal. Pra começar a gente tá aqui com a G3 Duo da Roche. Vamos testar aqui com a bola da Nike primeiramente. Olha só, galera. Ah, Marcelino! Galera, vamos lá. Essa aqui você falou que ia perder, né Marcelino? É, ó. Vai perder molhado. Vai perder molhado, será? Vamos fazer agora um punho, né? Punho é importante pra gente testar. Vai bater um pouco aqui. Bate mais no peito aqui. Tá. No peito, mais forte no peito. Mexa no peito com espaço, né? Tá bom. Vai. Viu? Maravilhoso. Muito bem, galera. Agora a bola do esporte. Vai vendo uma parte aí? É, já deu a vista. Sensacional, cara. Olha, gripe seco. Sensacional. Quer testar o gripe seco? Vou também. Fala, galera. Realmente a bola tá tudo seco aqui. Guba seca, bola seca. Tô com as duas mãos aqui. Realmente seca. Sensacional. O ajuste também é perfeito. Ó. É, nem precisa de testar outra bola, né? Você pegou a lisa, tá? Parece que tem mais gripe ainda do que aquela da U Sport. Vamos fazer um teste também. Vamos fazer um pouco. Vai. Ui, olha isso. Mais alto, né? Não tem que pegar com a pila, não vai bolsa. Aí. A última. E aí? Top. Não escorreta. Top demais, né? Top. Falei, cara. Eu separei as melhores aqui. Não, realmente o G3 aqui tá muito top. A gente tá usando seca, tá, galera? A gente vai molhar também. Bom, agora eu vou escolher aqui uma das ruvas mais antigas que eu tenho aqui. Dessas aqui que eu comprei. Que é a Nike Vapor Grip. Uma das ruvas mais usadas do mundo. Nessa aí que eu comprei ela logo que lançou em 2018. Ela tem bastante jogo já. E eu sinto que ela perdeu o Grip. Mas vamos testar agora. Vamos testar. Vamos ver como é que é. É, porque a Nike agora veio com um modelo diferente, né? Fazendo um 360 aqui na frente. É, desmudado o giro. Mas o lado tem que ser o mesmo. É o mesmo. Alconite ou control. Olha só. Beleza. Bora pro teste. Primeiro, bola seca. Vai, manda aí. Vou fazer um teste de pegada. Aí, ó. Tá pegando, mas já não tá com a mesma facilidade que eu peguei com a rocha. Eu pego, mas não consigo fazer aquele movimento tão violento como eu fiz com a rocha. Seca. Tá pegando bem. Vamos ver a outra bola. Tem gripe, mas menos. Já vem que tem menos. Vamos fazer uma pegada. Tá pegada. Tá bom. Tá pegada. De boa. Vamos lá, cara. Uma. Duas. Três. Tranquilo. É isso aí, galera. Agora, Nike. Vapor Grip 2018. Vamos lá. Opinião do Venom. Vai, guarda aqui pra mim. Sentiu o que eu senti? Não. Eu tô sentindo que ela tá boa, mas ela está escorregando dentro. Vai virando, né? Acaba que você vai... Mas é a mesma pegada da rocha. Não, a rocha tá mais justinha na mão, você sente mais contato com a bola. Mas aí, eu não sei se é o que... A rocha tá grudando. Essa aqui tá segurando, mas não tá grudando. É, não tá grudando. Tá escorregando nosso corpo, mas o que tá bom? Tá bom ainda, né? Tá bom. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Essa aqui, por exemplo, a gente vai escorregar mais que essa aí. É. São boas diferentes. Vamos lá. Pegadinha. Tá bom? Seco, tranquilo. Seco, sem dificuldades. Sem dificuldades. Ó. Ó, grudou mesmo. Tá, galera. Muito bom. O gripe tá... Pra mim, tá excelente. O Eduardo falou que não tá tão bom quanto o da Rocha. Mas eu senti o gripe muito bom. Mas ela não tá mais folgada. Então, eu acho que ela vai decepcionar na hora que a gente molhar. É. Então, estamos fazendo um gripe todo seco de todas as luvas. Porque o último jogo que eu fiz com ela, eu molhei ela no jogo que eu não senti confiança nela molhada. Depois a gente vai comprovar isso. Vamos comprovar isso com ela molhada depois. Então, vamos lá escolher mais uma. Vamos dar uma moral aí. pra Galá Socker. Vamos testar isso aqui agora. Luva do Cássio. Luva do Cássio. Luva do Cássio. Vamos lá. Olha só, galera. Luva do Cássio. E é exatamente a mesma que ele usa, tá? O modelo Pro Game. Ó, veio com o nome dele aqui, ó. Pessoal da Galá Socker mandou pra gente, ó. Um abraço aí pro pessoal do Roger, pro Caio. Olha só. J, W, F. Vamos lá então testar aqui. Seco. Vamos lá. Tá mais ou menos, pra mim, tá mais ou menos no nível da Nike. Tá mais ou menos. A mão esquerda eu não tô conseguindo segurar direito. Então, vamos fazer o ponto. Mais uma, mais uma. Mais uma, mais uma. Galera, esse vídeo vai dar um trabalho pra editar. Então, eu quero pedir pra vocês curtir o vídeo, pessoal. Pelo amor de Deus. Fala aí, Veno. Galera, curte o vídeo. Ó, só de catirando, tocando nuvem do seu lado aqui. Cara, tá dando muito trabalho gravar isso. Curte, pessoal. Se inscreve no canal. É isso aí, galera. Luva do Caio aí, como o Eduardo falou. É a profissional. É a mais top da linha deles, tá? Tô sentindo um grip praticamente, realmente, desde que o da Nike. Essa bola é melhor. Essa bola aqui já tá um pouquinho melhor do que me segurar. Tá mal. Foi bem feito. Qualquer uma boa segunda. Exatamente. A mão bem treinada ajuda na pregada, tá? Mas o grip realmente ajuda, porque ela não escapa. Ela realmente fica na bola quando você segura. Vamos lá. Eu vou pegar aqui a Puma. Puma, é óbvio. Cara, essa luva aqui, quando eu comprei, ela tinha um grip fodástico, cara. É impressionante. E ela também é uma palma bem frágil. Mas aqui a gente tá testando o grip e não a durabilidade. Durabilidade. Então vamos lá. E é o caso dessa aqui também, eu acho que a durabilidade já viu, saca. Olha só, galera. Então aqui é a Puma 2.1 Elite Grip, certo? O latex top da marca. Vamos testar aqui com a bola seca. Olha só. Mais uma luna que a gente consegue, que a gente sente bastante firmeza. Ó. Tá vendo? Vamos fazer o ponho. Ó. Bom, gostei. Gostei, gostei. Mas eu acho, eu acho que ela tá bem próxima da Royce, Marcelino, essa aqui. Mas eu ainda acho que a Royce tá melhor ainda. Mas tá bem próxima. Abre essa aqui. Essa aqui é difícil de colocar, viu gente? Olha. Olha, galera. Vamos lá, né? Puma. Olha, o corte ajuda muito também, cara. Porque quando tem contato com todas as direções. Realmente tem um top. Faz com força. Realmente, Grip tá fantástico. Muita segurança. Muita segurança. A pegada dela é muito certinha, né? Ela é muito justinha na mão. Ela é realmente muito confortável. Eu ainda achei melhor que a Royce. E o Eduardo tá ainda com a Royce em primeiro lugar na cabeça. E agora eu tô com essa daqui. Pelo ajuste. Pela pegada também. E agora, Marcelino? O que você quer testar aí? Vamos lá, né? Eu, minha queridinha, cara. Eu jogou Speed Bump. Eu gostei muito. Eu achei ela muito fininha. Mas o grip dela eu acho sensacional. Mas é pra testar o grip, né? E não a nuva. Exatamente. Testar o grip. Então vamos lá. Eu também acho o grip dessa aqui incrível. Incrível. Olha só, pessoal. Então, Royce Speed Bump. Olha que coisa linda, ó. Ó o badulinho que a gente ama, né? Eu que testei agora. A gente não testou. Não, eu fiz. Eu fiz. Você fez? Fiz. Vamos ver. Tá segurando, mas não tá tão como segurava no começo. Quando ela é nova. Ele tá com essa? É, vamos tentar mais se melhora. Essa bola tá melhor. Tá bem melhor. Olha aí, ó. Eu tô fazendo com violência. E ela tá muito boa. Ó. Muito boa. Ó. Vai quebrar o meu escúdio aí. Vai quebrar o meu escúdio aí. Acho que essa aqui ganhou, hein? Da G3 do... A gente tá falando de gripe, né? Gripe. Seco. Essa aqui é minha queridinha, tá, galera? Eu... Ó. Testei. E essa aqui também. Como luva, eu ainda prefiro a G3 pelo conjunto. Porque é uma luva que traz mais proteção pra mão. Mais gripe. Essa aqui tá um pouquinho na frente, pra mim. Bom, e por que que a gente vai fazer o teste molhado? Porque mesmo as luvas tendo um gripe fantástico, secas, elas têm que ter um gripe molhado também, porque a gente tem que jogar com ela molhada, né? Úmida. Pra mais durabilidade, inclusive. Você não vai comprar uma luva de 700 pontos e ficar jogando com ela seca pra acabar com o látex rapidinho, né? Rapidinho. E sem também te falar que você não pode jogar com ela de manhã, no sereno, 8 horas da manhã, igual nós treinamos hoje na RP. Na RP, de manhã, o gramado tá tudo molhado. 6 horas da manhã tá tudo molhado. Ela tem que ser boa molhada também. Tem que fazer um bom desempenho. Então, seca quanto molhada. É, como eu falei pra vocês, a luva é um espetáculo, cara. Poxa, meu. Achei esse gripe dessa luva. Fantástico. Com essa bola aqui, ele tá melhor ainda. Tá mesmo. Nossa, que isso. Bora. Escapa, não. Não consigo... Com as duas mãos, lá. Não, com duas mãos, só com dois dedos aqui, ó. Uau. Eu preciso fazer coisas que eu não tava fazendo com as outras, porque eu não tava tendo confiança pra fazer, né? Essa aqui eu já tô pequena. O vídeo vai ficar nos 30 minutos, ó. Ups. Olha que pegado. Ela encaixa na mão. Nossa. Eu tô chutando forte, hein? É verdade. Aí eu errou a pegada, não tem muita coisa na massa. Fechei a mão antes. Eu errou a pegada. Mas ela encaixa na mão. É a mesma pegada que você consegue colocar. Ela encaixa. Realmente, você sente mais impacto, tá, galera? E o corte? O corte ajuda também, né? Como eu falei, o corte dessa aqui ajuda, porque é um corte negativo com o híbrido, que é aquele Evolutium da Roche, que é um dos melhores cortes pra mim, na minha opinião. Lógico, o negativo tem um desgaste natural, mas nesse caso de contato com a bola, é o melhor corte. Supera até o Evolutium Flat, que é aquele Evolutium costurado pra fora, o que dá mais contato como uma bola. Vai lá, aqui, ó, Foton. Foton, uma bola. Não escala. Pegou na uva. Pegou na ponta do dedo. Ó, onde ela mudou. Sensacional. Pena que eu não tenho mais pra vender nessa aí. Que isso, não é? É porque realmente acabou muito rápido. Cara, essa aqui pra mim tá ganhando até agora, né, galera? Ela disparou, porque a G3, como o Eduardo falou, ela é um corte flat, como ele tá testando o grip, essa aqui, como eu não tenho mais contato com a bola, mesmo quando ela escapa, ela não consegue segurar no látex. Já no corte flat, eu senti que quando ela escapava um pouquinho do látex, ela perdia um pouquinho o grip, porque saía um pouco. Essa aqui não, já tá totalmente certinha, bem em contato e ganhou da puma, porque realmente tem mais grip mesmo. Pra mim, eu ainda tô ficando com a G3 pelo conjunto. Pelo conjunto, né? Pelo conjunto. A G3 é mais robusta. Porque essa aqui, ela tem menos amortecimento. Você sente mais impacto. Sente mais o impacto. E ela é muito fininha o fundo, né? Você não sente proteção. Bem, bem, mas o grip tá contato. Mas imagina só um goleiro profissional, um goleiro técnico, que não tem problema em machucar os dedos e tudo mais. Ele faz pra água. Faz isso aí. Faz sim. Ela tem um ajuste muito bom, protege bem o curso também. Eu acho até engraçado. Como que a gente não vê os goleiros profissionais usando essa nuva? Por que será? Não tenho ideia. Às vezes é porque não vingou o speed bump, o conforto. Muita gente gosta de mais amortecer, mais a mão mesmo, pra não machucar. É engraçado. 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 Comenta aí o que vocês acham. Muito bem. Agora eu vou escolher aqui uma das luvas mais bonitas da minha coleção, que é a Rinat. Essa Rinat de boss. Incrível. Vamos lá. Olha só, cara. Que luva linda. Nossa, sou apaixonado nessa luva. Vamos lá. Olha só. Bola. Tá bom, mas não tanto. Tá soltando um pouquinho. Talvez porque eu já tenho bastante tempo essa luva. Mas ela tá pra mim aqui um pouco melhor que a Nike. Tá um pouco melhor que a Nike. Abaixo da puma, abaixo das rois, mas ainda é muito bom. Essa bola aqui tá melhor. Melhor. Seguindo com mais facilidade. Mesmo assim é demais, cara. Se falar que não tá tão bom quanto aquelas, mas ainda assim é um espetáculo. Ó. É um espetáculo. Nossa, eu peguei na luva. Pode fazer mais uma aqui. É. Viu? Eu peguei na luva de novo. Viu? Certo. Mas você não tem muita Renate não na sua coleção, né? Tem uma só, na verdade. Olha só a coluna. É. O sombra aqui. Imperador Pro 2.0. Você ficou limpia. É OmegaGrip também ou é XP? Ela é XP. XP, né? Super soft. Tá faltando uma OmegaGrip na coleção, pô. Ainda não saiu a luva que eu falo assim, essa vale a pena. Ah, você vai ver a guarde, cara. Puta, a guarde. Eu acho que eu vi a nova Kraken. A nova Kraken e a guarde estão sensacionais. Galera, vamos lá, né? Renate e Boss. É isso. OmegaGrip. Ó, eu tô sentindo melhor do que o da Nike. Gostei mais. Uma pegada mais fina. Mesma coisa aqui. Ó, segura. Gostei. Fila forte, pô. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ao que interessa. Gostei. Gostei. Gostei, tá? Não ultrapassou a Roche G3 Fusion e tá empatado aí um pouquinho com a 3. A gente não usou ainda. A SpeedBank. A SpeedBank. Olha, tá um pouquinho inferior à SpeedBank que eu gostei mais, mas tá mais próximo da SpeedBank. Então essa aqui pra mim hoje é a segunda. É a segunda. Gostei. Gostei. surpresa. Vamos lá. SuperGrip e meu corte hiper negativo. Olha. Olha só, galera. Uma lupa lindíssima. Uma das mais bonitas que eu tenho, se não for a mais bonita. Olha só. Olha o barulhinho que a gente gosta, ó. Olha. Barulhinha. 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 SuperGrip, claro né? Sport, SuperGrip e radar como todo. Tá com um líquido parecido com o da Live. Sério. Vamos ver com a bola da Sport. Vamos ver com a bola da Sport, tá? Ela gosta mais da bola da Sport. Bom, vou ensinar a sua opinião. Manda a bola aí. Opa. Ta-da. Opa. Teve. Beleza. Bora. Peleza. Peguei na ruva. Você não prefere esse corte mesmo, você jura? Não gosta desse dedoendinho Não sei se você não começou a comer nele Mas olha onde você pega na bola Você pega por dentro Prefiro do que o dedo balão O dedo balão me atrapalha porque ele espere muita bola Ele empurra a bola, ele é grosso Por isso que eu não estou curtindo o Alho Fing Exatamente, é o meu corte preferido no Alho Fing Então, porque como ele empurra a bola, o que acontece? Ele ganha em amortecimento Ele amortece mais, porém a bola não encaixa Não encaixa Vamos lá né galera, para dar control, super B É, isso aqui para mim não está legal não Pode ser que ele não esteja tão novo ou mais Mas você está perdendo até agora as outras É realmente, não estou tendo confiança igual estava com as outras lutas Vamos chutar Olha A pegada não está interferindo, mas com uma mão só a confiança não foi tão boa Mas como a gente pega a bola com as duas mãos no jogo É isso aí Para isso temos que fazer todos os tipos de teste Olha Pegada na pegada está perfeita É, na pegada está perfeita realmente como a mão está perdendo para as outras Mas na pegada geral, está o mesmo nível Você gostou desse corte agora? Não é o preferido, mas eu consigo segurar mais do que com um corte rofim que espere um pouco a bola Mas aqui me incomoda o dedo lindinho Porque realmente ele pega um lápis interno e me atrapalha um pouquinho na hora de fazer a segurança É galera, esse vídeo aqui vai ficar muito longo Sobraram aqui diversas luvas para a gente fazer o teste Porém, vai ter que ficar para o próximo vídeo É ou não é Marcelino? É isso mesmo galera Ficaram bastante luvas legais aqui Nike SGT Ficou a Agilhas 1.0, 2.0 A Roche 3 Fusion A nova luva da U Sport Que é a Puri Airlines Então assim, são luvas que são realmente top Mas nós só vamos continuar Se você deixar aquele like maroto aí Comentar, beleza? E fazer uma meta Tem uma meta de mil likes, pessoal Quando esse vídeo aqui atingir mil likes A gente posta a segunda parte para vocês É isso aí Combinado? Vamos ficar muito logo também né galera O vídeo já deve ter o que? Mais de 20 minutos aí Eu passo isso Vai dar muito trabalho para editar O editor Ó, capricha em mim O editor Valeu galera Obrigado mano Até mais Até mais Tamo junto Foi Tchau Nós estamos vendo